Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou de novo aqui no mês de abril E como no mês de abril eu quis focar mais no VEDA, eu não fiz tantas parcerias assim igual nos outros meses Então não vai ter assim tanta coisa pra mostrar pra vocês, o vídeo vai ser mais curtinho, tá? Chegou mais roupa, chegou bastante roupa aqui esse mês A primeira loja que eu vou mostrar pra vocês é uma loja aqui da minha cidade Uma confecção de camisetas, que é a Luarô Eu vou deixar as informações de todas as lojas aqui do box de informações E chegou essa camiseta aqui da Luarô É uma camiseta cinza com a caveira, foi a blusa que eu usei pra fazer a minha tatuagem Tá lá no vídeo da tatuagem E eu gosto de usar essa camiseta aqui com um blazer preto, fica lindo, fica maravilhoso Olha só, eu adoro caveira, né? Adoro essas coisas cinzas, então super combinou comigo A segunda camiseta que chegou foi da Choice, que é uma parceira do blog lá da China E chega aqui todo mês alguma coisa nova, demora cerca de dois meses pra chegar cada produto E da Choice veio essa camiseta aqui No One Cares E achei muito boa a qualidade, eu adoro a qualidade das roupas da China Dessa loja em particular, o tecido da Choice é muito bom Adoro E da Choice também veio duas coleções de anéis E eu usei nos outros vídeos aí e eu adorei Vou mostrar pra vocês Olha só, vieram esses anéis aqui Eu vou mostrar mais de pertinho São aqueles anéis que você usa vários, sabe? Juntos, pra fazer assim um conjuntinho Olha que lindo! Parece uma aliança esse aqui Lindo, né? Então você pode brincar, tem várias formas de usar Então eu comprei dois kits pra brincar com eles aí Esse aqui é o primeiro kit E esse aqui é o segundo kit Isso aqui, ó, veio da Smile Science É uns produtinhos pra fazer clareamento dental Eu ainda não testei, ainda quero testar Meu dente já tá começando a dar uma amarelada Vocês se perguntam muito o que eu faço no meu dente Eu faço dentologia, então é uma faculdade mais fácil da gente fazer clareamento Mas eu quis muito testar esse produtinho aqui, ó Ele vem com umas plaquinhas pra você usar um gelzinho Ó, deixa eu ver isso aqui Aí vem os gelzinhos aqui na seringa Vem, deixa eu ver Olha só Tá vendo? Você usa no seu dente Pra clarear Então eu quero testar e contar pra vocês se funciona Porque eu achei muito interessante Eu, principalmente pra mim que faço odonto, né? Conhecer essas coisas diferentes Eu acho super legal A última loja que me enviou foi a Prelúdio É uma confecção de roupas São roupas maravilhosas Que eu tô apaixonada Até mostrei pra vocês no snap Quem não me segue lá, começa a seguir Que eu mostro os recebidos assim Chega, eu mostro lá E vou mostrar pra vocês o que que chegou da Prelúdio Olha só, que lindo Um colete de suede, caramelo, de franjas, ó Eu já fiz look e ainda não postei no blog Mas postei no Instagram Esse colete aqui, maravilhoso Que eu tô apaixonada Acho que foi o meu preferido E super lindo Dá pra montar um monte de look diferente Veio também essa blusa Que eu já gravei um vídeo usando essa blusa Olha só Uma blusa de manga comprida E aqui tem um tule E a manga dela é assim, ó Mas... Como chama isso aqui mesmo? Eu esqueci o nome dessa manga Enfim Linda, maravilhosa Veio também esse shortinho aqui Bonitinho Aí, o que mais? Veio também, daquele colete caramelo Veio o colete vinho Olha que lindo Eu tô apaixonada em suede, gente É um tecido muito gostoso Parece camurça Só que é um... É molinho, é bem gostoso, sabe? É muito confortável Aí tem as franjas, ó E com esse colete aqui Veio também o shortinho Que é conjunto Olha só que lindo Acho que com a luz Não dá pra ver a cor dele direito Mas parece um... Um uva É cor de uva Lindo Maravilhoso E veio também Essa... Blusa De manga comprida Com os detalhes aqui Bem bonitos, ó Veio um macaquinho preto Lindo Que eu me apaixonei Olha só Ele é de manga comprida E aqui embaixo tem uma... Renda, sabe? Ele é de shortinho E aqui, ó Só que eu vou ter que usar Com uma blusa por baixo Porque senão fica o cuspeito aparecendo Fazendo aquele trançado na frente Aqui, ó Enfim Lindo, maravilhoso Tô logo pra usar ele Com uma bota, hein? Hum, vai ficar sick E por último Uma calça montaria Linda Que eu tava precisando Pra usar com as botas Olha só Tô usando muito essa calça aqui E ela é bem grossa Bem quentinha E aqui do lado tem o... Uns detalhezinhos assim E aqui tem o nome da marca E ela é uma... Sabe o que eu gostei nessa calça? Que ela não fica transparente A maioria das calças que eu tenho Preta, assim Pra usar calça de montaria Eu não sei Acho que é porque eu sou muito bunduda Aí a calça fica meio transparente Porque aparece na calcinha E essa não Eu uso sem ficar preocupando com isso Porque ela não fica transparente E é uma coisa que eu adorei Então esses foram os recebidos de abril Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link dos produtos aqui embaixo No box de informações do vídeo Se você gostou Dê um joinha aqui no vídeo Pra me ajudar Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E me segue nas redes sociais Segue lá no Instagram Que é Gabriela Capone E lá no Snap Que é Gabi Capone Tá bom? Um beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau